É o cego abusador, tu tá demais né? É mais um hit baby, me chama o Vick, isso é lendamente rapaz Eu sei que tu tá querendo ter uma noite comigo, mandando altas ideias no whatsapp escondido Tá perdido no teu boy pra vir ficar comigo, mas tu sabe que é um pente, eu não quero compromisso Eu sei que tu tá querendo ter uma noite comigo, mandando altas ideias no whatsapp escondido Tá perdido no teu boy pra vir ficar comigo, mas tu sabe que é um pente, eu não quero compromisso Então joga, 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 joga essa checa pra mim, senta, senta, senta que hoje essa peroca é tua Mas tá da melhor forma, vamos combinar assim, não vai fudendo mais a amizade continua Então joga, então joga, então joga, 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 então senta, que tão senta, que tão quenta, quenta, quenta Tá da melhor forma, vamos combinar assim, não vai fudendo mais a amizade continua Então joga, 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 joga essa checa pra mim, senta, senta, senta que hoje essa peroca é tua Mas tá da melhor forma, vamos combinar assim, não vai fudendo mais a amizade continua Eu sei que tu tá querendo ter uma noite comigo, mandando altas ideias no whatsapp escondido Tá perdido no teu boy pra vir ficar comigo, mas tu sabe que é um pente, eu não quero compromisso Eu sei que tu tá querendo ter uma noite comigo, mandando altas ideias no whatsapp escondido Tá perdido no teu boy pra vir ficar comigo, mas tu sabe que é um pente, eu não quero compromisso Então joga, 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 joga essa checa pra mim, senta, senta, senta que hoje essa peroca é tua Mas tá da melhor forma, vamos combinar assim, não vai fudendo mais a amizade continua Então joga, 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 senta que hoje essa peroca é tua Mas tá da melhor forma, vamos combinar assim, não vai fudendo mais a amizade continua Mas tá da melhor forma, vamos combinar assim, não vai fudendo mais a amizade continua